Chuvazeiro! Sejam muito bem-vindos. Que linda a dancinha. Eu sei. Eu amei essa dancinha. Eu sei. A dancinha é sensual. Não. Ainda bem que vocês não estão assim. Quem está escutando, ainda bem. Quem está vendo, gente. Sinto muito. Se quiser ver, passa um minutinho aí. Um minutinho que está tudo certo. Sejam muito bem-vindos ao maior podcast barra videocast de basquete do mundo da internet. É isso aí. Podemos dizer isso. Aqui você vai encontrar de tudo. A gente tem entrevistas. Já vem aqui na playlist. Aproveita. Já me segue aqui nas redes sociais da minha. Pessoal aqui, ó. Que já está aqui. Belíssima. Que homenagem. Mas hoje o episódio é especial. É o terceiro episódio que a gente faz sobre os playoffs da NBA que estão rolando. Já temos os finais de conferência. É isso aí, Guilherme. Você está emocionado? Eu estou emocionado. Eu estou feliz. Olá, pessoal. Aproveita e já segue sua arrobinha. É, meu jabazinho aqui. Cadê? Vai aparecer? Vai aparecer agora? Aê! Olha, que beleza. É isso. Falta ainda várias arrobinhas que a gente precisa... Vai. Fala pra seguir. Essa arrobinha aí é do Instagram e do Twitter. Estou falando da arrobinha do canal Chuá. Ah, é. Segue aqui no canal... Olha aí, o Guilherme, gente. Alguém ajuda a pessoa. Do canal Chuá. Segue aqui. Ali você sabe de todas as minhas novidades, do Eragem. Tem muito vídeo aqui no canal. Então, assim, se divirta. Se divirta. E também siga as redes sociais da Live Sports, que são... É a produtora que faz tudo isso acontecer. É isso. E tem programa de futebol, tem programa de automobilismo. Gente, dá uma olhada ali nas redes sociais deles, que assim, os meninos não brincam em serviço, não. Não, é da hora, viu? É da hora. Tem muito, muito conteúdo. Tem surf, tem futebol, tem... Automobilismo, que eu falei aqui. Calma, Guilherme. Tem basquete. Tem basquete, tem basquete, tem basquete, tem basquete, tem basquete. Mas fica no basquete. Ai, meu Deus, que hoje o programa tá special. Por quê, Guilherme? Porque hoje, ontem, esse é um... A gente tá gravando segunda-feira, vai sair hoje o programa. Tá quentinho, tá quentinho. Tá hot. A gente tava esperando, né? Sim. Se o Lakers não fechasse, quando ia ser o jogo hoje? Não, ia ser ontem. Também? Não, quem... Qual seria hoje? Entendeu. É ou não, o Knicks e... E Miami. Ah, mas o Miami resolveu. Eu acho que o New York Knicks ia ter algum show lá no domingo, no Madison Square Garden. E aí falou, gente... E aí falou, gente... Por favor, que a gente precisa resolver. Vocês não vão pra lugar nenhum mesmo? Então, ótimo. Aí o Miami foi lá e resolveu esse problema. Não vai ter jogo sete. Apesar que no finalzinho do jogo ali, eles... Calma, então vamos falar das semis... Semis... Eu não sei falar o plural disso. Semis finais. Semifinais. Eu falei... Calma, Guilherme, você tava zoando. Semifinais. Falei certo? Sim. Do Leste! A gente tem uma artizinha aqui, não tem? Eu tô muito doida. Pra gente saber... Pra vocês visualizarem a confusão que foi, gente. Porque tudo que a gente falou aqui, você pode jogar fora. Exato. A única coisa que eu acertou até agora foi o gosto. É, porque o Leste olhou pra mim, pro Gui, e não só pra mim e você. Olhou pra todos os mundos e falou... Meu querido, hold my caipirinha. Vocês tão achando que vai ser... Hold my mojito, visto que é Miami, né? Oi, é o Miami... I'm in Miami Beach. Tá ligado. Olha, foi com muita emoção. Você quer começar... Você quer começar pelo Boston ou você quer começar pelo Miami? Vamos começar pelo Miami, né? Vamos começar pelo Miami, que... Deixa o Boston pra daqui a pouco. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Guilherme? Aparentemente, você não precisa ir tão bem assim na temporada regular pra você chegar numa final de conferência? Então, mas isso acontece quando você tem um time que já joga junto há algum tempo. Aí você consegue extrair isso do seu time. Se a gente lembrar, esse time do Miami foi primeiro na Conferência Leste no ano passado. Teve vantagem de quadra, perdeu no jogo 7 pra Boston na final de conferência. Ainda não vão chegar lá, porque é a mesma final. É a mesma final. Então, daí eles foram mal, problema de lesão e tal, só que o conjunto tá ali. Sim. Então, eles... E você tem também o fator Jimmy Butler, fator Eric Spolstra. É, Eric Spolstra, que nunca ganhou como melhor técnico. Não. Nunca ganhou como melhor técnico. Eu preciso repetir essa frase que as pessoas... Eu não acredito ainda. Ele tá entre os melhores técnicos da NBA, na lista que saiu, mas ele nunca ganhou a premiação de melhor técnico que a NBA faz de premiação individual. Eu não sei se ele já ganhou da associação de técnicos. Tá, mas eu tô falando da NBA. Mas não, mas da NBA não. E ele eliminou dois técnicos agora na primeira fase, nesse play-off, que cada um deles ganhou dois. É. Acontece. Acontece. Tendo um pior time. É, e já chegando em final, já ganhando... Não, ele foi campeão duas vezes, ele chegou na final mais três vezes. É. É que depende de que dá narrativa. Eu não sei o que acontece. Eu acho que o... Não, é porque eles têm também aquela... É, porque a gente fala muito da cultura, né, da cultura do Miami Heat, de como eles trabalham, né, e eles pensam sempre no longo prazo. Sim. Eles têm ali uma cultura realmente de trabalhar muito a questão física dos atletas. Então, durante a temporada regular... Eles vão segurando. Ah, eles vão segurando, eles vão perdendo o jogador por lesão, porque eles vão trabalhando, vão treinando e não se importa muito com os jogos, né, porque é longo. E aí eles chegam bem sempre nos play-offs. É, e eles têm Jimmy Butler também, que vamos falar, que dá uma ajudinha aí. Não, teve um ano... De boa, de boinha. Teve um ano que o Miami Heat quase classificou para os play-offs, eles tinham nove jogadores da D-League. Então! A estrela do time era o Hassan Whiteside. Mas esse ano também tem uns jogadores que você fala, gente, tá acontecendo. Só que do lado desses jogadores do que tá acontecendo, você tem o Jimmy Butler, você tem o Carl Lowry, você tem o Kevin Love, o Ben Adebay. O Ben Adebay, que tá jogando muito. E agora os meninos, os meninos estão aí soltinho, porque agora estão com... Bom, enfim, então vamos falar que eles ganham de 4x1 do Milwaukee, tá de sacanagem da minha cara. É. Desculpa, ninguém esperava. Tudo bem, mas eu venho aqui fazer minha reclamação formal com isso. Tanto que o Mike Budenhauser já... Já foi. Caiu, já foi, galera. Quem tá caindo? Já se inscreveu lá no site de procura de emprego. O Leste tá, ó, rifando, estamos rifando o técnico e vai cair, vai cair mais. Coronto já caiu. Coronto, já tá caindo tudo. Milwaukee já caiu. No Nix, não sei ainda, vamos ver. Filadélfia. Filadélfia. Filadélfia, querida, pera aí. Vamos, pera. E foi Nix. Então a gente terminou... Naquela série eu falei Nix em sete. Porque eu... Qual série? Nix em Miami. Nix em Miami? Ah, eu também, eu também falei isso. Não foi isso, eu falei em seis, em sete. Eu não sei, mas pra mim era Nix. Porque eu não achava que o Jimmy Butler ia ter performances trondosas. E nem precisou ele ter mesmo. Afinal, ele não precisou, porque o time... É que ele não teve jogo de cinquenta pontos. É, mas assim, teve o jogo contra o Milwaukee, ó lá. Ó as médias, obrigado. Quem que é o cara... É, é isso, que a gente vai trazer jogadores principais dos times, assim, né? É, que o Jimmy Butler é o... E ele foi esse jogador dessa série. Ele não jogou o jogo dois, hein? Se tiver, que foi o que você falou. Se tivesse jogado o jogo dois... Era quatro a zero. Quatro a zero. Sim. Porque o jogo dois foi pau a pau. Com muita facilidade. E aí depois eles ganharam os dois em casa, já foi mais apertado, tal, mas ganharam. E aí o Nix não perdeu em casa, que já foi ótimo pra não... Ser vaiado. Eu acho que a gente tem que só falar um pouquinho do Jaylen Brunson, do New York Knicks. É, que... Que é o baita jogador, né? Que é o dono do time, né? Teve a entrevista do Eric Spostra, depois do jogo, ele falou como é que esse cara não é um All-Star e não é um All-NBA Team. Por que a gente sabe que... É, porque ele chegou lá... Ele não é... Ah, não sei. Às vezes você não vê ele, sabe? Tem a sensação que às vezes você não presta muita atenção. Subestimado, falaram, não, pagaram muito dinheiro pra ele. As pessoas estavam revoltadas, né? No Nix, quando contrataram ele, né? Porque pagaram 104 milhões por quatro anos. E hoje... E hoje tá, tipo, agradecendo. E hoje tá barato, gente. E o Julius Randall vai ser mandado embora? Já tem contrato, né? Tá bom. Mas... Tá bom, mas vamos falar do Jimmy Butter, Guilherme. 24,6 de média, 7 rebotes, 6 assistências. Tipo... Tá brincando, tá... Cruzou e cabeceou, né? Cruzou e cabeceou, né? Tá como? Tá voando. Tá voando e tá... E ele tem, né? Assim, aquela questão de chegar no final do jogo, a bola na mão dele. É. Seja pra arremessar, seja pra achar um companheiro livre. Nem precisou muito, né, Guilherme? Nem precisou muito nessa série. É, precisou mais do Milwaukee. E aí ele... Não, já falamos do Milwaukee, Guilherme. Já estamos na série do Coison. Não sei, mas só uma parêntese. Mas não precisou. Por isso que eu tô falando. Agora a minha questão é... Com o Boston. Como que vai? Eu já abri mão de acertar qualquer coisa. Eu vou dar o meu palpite aqui, é claro. Depois, né? Porque a gente vai falando do Boston. Depois a gente vai... Ah, depois a gente vai pro Boston? Então volta lá, Nath, pra gente falar do Boston, por gentileza. Porque aí... O Boston é o único time... Obrigada. O único time que a gente efetivamente acertou. Mas foi um pouquinho mais difícil. Olha, tá? Foi complexo, hein? Foi assim. Foi no pelo, no pelo. Então, contra o Atlanta... Não foi tão, vai. No Atlanta, é que eles perderam em casa um jogo lá. Que não era pra perder. Que não era pra perder. E ali a gente já começou a questionar muitas coisas. Mas foram em Atlanta, ganharam. Jimmy Butler... Oh! Jason Taylor, mais uma vez. É o... Na verdade, esse time do Boston tem muitos jogadores ali que fazem um trabalho excepcional, né? Eles... Que são muito bons, né? Então, do Boston, quantos tinham no dia... Era o Jason Tatum? Jason Brown. Jason Brown, que entrou nos times titulares? Jason Tatum ou Jason Brown no All-NBA, né? É, o primeiro e o segundo. Jason Tatum no primeiro, Jason Brown no segundo time. Então, pô, já tem dois caras que... Eu acho que... Bom, eu não lembro agora os times de defesa. Se o Marcos Martins entrou ou não. Muito bem, fizemos muito bem esse roteiro. Ótimo. Parabéns, galera. Estamos falando coisa aleatória. Mas não estou falando coisa aleatória, não. Não, estamos falando coisa certíssima. Não vou permitir você falar uma coisa dessas. É isso mesmo. E aí, foi pra uma série... A gente falou... Que a gente acertou. Eu falei que Boston ia... E você falou Filadélfia. Não, eu falei Boston 4x1. Eu falei Boston em 6? Eu falei Boston em 5. É que eu acertei? Não, eu falei em 7? Eu já não lembro. É, cadê o VAR? Dá pra colocar o VAR aí pra gente... Tem que puxar o VAR. Eu sei. Tem que a gente acertou. Foi pra um jogo 7. E assim, gente... A gente quase errou, né? Por quê? Por quê? Porque Filadélfia abriu 3x2 na série. Não, vocês estão de zoeira com a minha cara? Não, Filadélfia... Gente... Filadélfia... Ou, Filadélfia tinha que fechar... Tinha que fechar em 6, né? Não era pra ir pra jogo 7. Porque aí, seu problema é do jogo 7 do Filadélfia. Então, mas... O quê? Seu garumal. Não. Seu garumal. Eles nem apareceram no último... Bom, jogo de ontem, jogo 7 em Boston. Terceiro, quarto. Quantos pontos o Filadélfia fez o time? O Filadélfia, segundo e terceiro, quarto? Não, não. Terceiro. Dez. Dez pontos, gente. Não tem como. Você entendeu? A não ser que você abriu 40 de vantagem nos primeiros dois quartos pra você justificar os 10 pontos. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Não dá. Não tem como justificar. Não há entrevista pós-jogo que justifique. Que sustente. Você assume o BO e fale. Deu ruim aí, cara. Deu ruim. A gente deu um brain fart, como diz o LeBron James. A gente deu uma amnésia e a gente não conseguiu acertar. E o Boston? E o Boston foi lá. O Boston mudou a defesa. E o Boston? Vamos falar do... Isso. Fala. Não, é que o Boston mudou a defesa, né? No jogo 6, que eles estavam com as costas na parede, eles colocaram o Robert Williams pra jogar junto com o Hoffer. Ou seja, dois homens grandes. Pra segurar o Embiid, né? Porque o Embiid tava... Não, e tava. E aí você tinha mais espaço, você fazia as dobras nele, rodava. Aí quando ele coloca o Robert Williams, então todo mundo consegue pressionar mais. Por quê? Por batido, você tem um cara de dois metros e... Mérito do Dioma Zula. Vamos ver agora. Vai ser Dioma Zula contra o Boston. E eu vou falar, Dioma Zula tá... Ele tá bem. O Dioma Zula, ele é um bom técnico. A questão do Dioma Zula é que ele é inexperiente. Tem 34 anos. Caiu o emprego no colo dele. É. O técnico era o Emel Doca, o assistente era o Will Hard, e ele era o segundo assistente. O Will Hard assinou com o Tadiesse. O Emel Doca fez bobagem, tava já o time montado, vai o Dioma Zula mesmo. Sim. E aí, ele se virou muito bem. Sim. Depois é óbvio que ele peca pela inexperiência, mas isso não tem jeito, é só com o tempo mesmo e ele passando. Mas o time tá fechadaço com eles. Isso é legal, né? Eles falaram, o que o Dioma Zula, com o que o Dioma Zula fala, a gente faz. Eu acho que diz muito sobre, dá pra ver, geralmente nos jogos mais importantes pro Boston, eles tão representando. E aí, o que acontece? No jogo 6, que era um jogo que o Philadelphia podia fechar em casa e não fechou, o Jason Tatum... O que que eu falei? Você fez uma cara? Não, a minha cara é por Jason Tatum. Nossa, Deus, eu falei, gente, eu errei muito agora. O Jason Tatum, eu tava assistindo, eu não tava assistindo o jogo, tava vendo a estatística, olhei e vi que ele tava com 3 pontos no terceiro quarto. Eu falei, cara, você tá... O quê? O que que tá acontecendo? Ele fez 1 no primeiro, 2 no segundo, 0 no terceiro. 0 no terceiro. Aí, óbvio que no quarto ele ligou o modo tubo, mas assim, e vale também da questão do time inteiro segurando... Ali, pra mim, o Philadelphia perdeu ali, essa época, tipo, você tem que ir... Você não ganha com o Jason, você jogando daquele jeito? É, mas vamos colocar as médias dele ali, do Jason Tatum, que é o cara do boss, não pode falar não, não pode falar que não. Eu sei, eu dei uma zoada falando que ele falou... Nossa, olha o fotato! Falando que ele era um dos melhores na humildade. Ele falou, na humildade... De verdade, ele falou, na humildade. Eu sou um dos maiores jogadores de basquete que tem. E eu falei, caramba, que é um tácio, cara, com esse joguinho aí que você fez... Joguinho não. É, que foi o jogo do... Do último quarto, né? Do jogo 6. Do último quarto, do jogo 6. E aí, o jogo 7, ele meteu 51 pontos. E aí, também, essa mediazinha aí de 31 pontos. Muito pro cálcio é 51, né? Porque, e o jogo 6, ele teve que dar uma recuperada aí de estatística. Ele teve que fazer ponto pro jogo 6 e pro jogo 7. Ah, se ele tivesse jogado normal no jogo 6, normal no jogo 6, ia dar essas médias também. Se ele já tivesse feito 25 e 26... Eita, mas daí acho que o jogo 7 não ia ser tanta diferença. É verdade, também não ia, né? É verdade. E 9.8, 6 pontos... Nossa, 10 é... Ou seja, é craque. Craque de bola. Cracaço. Craque de bola. E agora a gente tem... Vamos lá, Guilherme. Agora chegamos no que são elas. É isso aí. A questão é quem vai marcar o Jason Taito? E quem vai marcar o Jimmy Butler? Não importa, eles vão achar uma fórmula. Um, 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 um... Ele vai ser o cara... Da ajuda. Como é que faz ele? Como é que fala ele? Ele vai ser o cara da ajuda, mas ele... Quem que vai defender o Ben Adebayo? A não ser que ele comece com o... Pode ser. E aí, Joe Mazula? É, porque o Robert Williams não vai poder marcar um cara do perímetro que nem ele fez contra o Philadelphia. Porque o cara do perímetro era o PJ Tucker que... Que o Jimmy Butler falou... Não, esse é o outro. Esse é o Tobias Harris. É o Tobias Harris. Não era o PJ Tucker que ele falou? Não, era o Tobias Harris. Era o Tobias Harris. Porque acabou o contrato dos dois ao mesmo tempo. E a Filadélfia escolheu o Tobias Harris. Aí, é... E aí, a fala maravilhosa, depois que eles eliminam... Tobias Harris? Over me? É, essa é a melhor forma. Que aí, isso diz muito sobre ensinar os meninos do Memphis, né? Você tem um resultado e depois você fala, né? Você não fala antes do resultado, né? Sei lá, de repente, assim. Uma... É, ok. É... Bom, Boston e Miami. E agora, Gabriela? O que você sabe? Quem que você acha que vai levar? Gui, eu vou continuar com Boston porque o meu... Aqui, ó. Eu não aguento essa foto do Jimmy. Cara, essa cabineira tá maravilhosa. Ih, o sorriso do Jimmy é muito fofo. Do Jason. Jimmy, Jason. Gente, não é muito jovem. Não, o senhor já acha. Tem o Dr. Jota também, que era lá de Filadélfia. Eu não sei que piada é essa. Alguém deve tá rindo em algum lugar. O Dr. J. Ah. O Dr. Jota. Tá bom. Não vou deixar você rindo. Ótimo. Parabéns. É... Guilherme, eu vou manter o meu Power Pit em Boston. tendo total consciência de que posso errar. Eu... Eu... Eu vou usar a mesma discussão. Eu não sei se o... Se o Miami tem... Arma suficiente. Arma suficiente pro time do Boston. Eu também acho que não. Eu não... Sinceramente, acho que não. Eu não acho que o jogo encaixe tão bem como... Mas aí eu tô repetindo a mesma coisa. Ah, eu achava que o Milwaukee jamais ia perder pro Miami. Perdeu. E o New York Knicks eu achava, vai. Porque eu achava que era mais... Era mais equilibrada. Equilibrada ali. Do jogador e tal. O estilo de jogo. Mas... Mas é exposto, né? Ele vai adaptar aí. E aí... Ah, e vamos falar que o Tyler Hero pode voltar. Tyler Hero pode voltar, né? Surpresinha. É, a previsão dele... Ele quebrou a mão... Na... Na primeira rodada de playoff. Acho que no segundo jogo. Contra a Milwaukee. Ah, foi contra a Milwaukee. Contra a Milwaukee. E... E aí a previsão era de quatro a seis semanas. Já tem quase quatro semanas. Vai dar quatro semanas exatamente nessa semana aqui. Se for realmente quatro semanas, é possível que ele volte nessa série de playoff. E aí são vinte pontos a mais que você tem ali, né? Então. Que foi muito bem distribuído entre Gabe Vincent, Michael Struz. Struz, Struz. O próprio Kevin Law, o Robinson, Duncan Robinson, que voltou a entrar nessa rotação aí, Gabriela. Então eu vou também... Eu vou também com você aqui, Boston. Não, não vai... Não... Vamos tirar um para o ímpar. Quem falar primeiro tem que escolher o outro. Não, não. Pode escolher você, Boston. Eu vou com Miami, então. Você vai com Miami? Porque é pra zoeira, pra gente zoar. Tá bom. Se bem que a gente teve uns... Então olha pra aquela câmera lá. Não! Pra aquela câmera da verdade. E fala a sua opinião. Miami em sete. Você acabou de falar que ia falar Boston. Ah, falei. Eu errei. Calma. Boto falho. Deixe esse corte. Vai que eu vou falar os dois. Porque daí eu tenho certeza... Porque eu cansei de ser zoada. Boston em sete. E eu vou com Miami Heat. Ah, de novo. Agora que a tela voltou pra mim. Miami Heat em sete jogos. Eric Spolstra. Você acha que não vai ser em seis, nem a pau, Juvenal? Só se o Miami ganhar. Miami em seis? Não, Miami em sete. Lá é no Boston Garden. Vai ser... Tá bom. Então tá bom. É, porque meu bracket precisa estar atualizado, né? É, tem que estar atualizado. Era só o que me faltava. E Miami pra final. Miami e Denver, já pensou? Galera esperando o Lakers e Boston. O Miami e Denver. O basquete inteiro tá de... Pelo amor de Deus. O Lakers e Boston. Então, vamos então aproveitar que a gente tá falando de Lakers, Lakers, vamos pra conferência Oeste. Exato, vamos lá. Que também foi o único, também o Denver é o único time aí que eu acertei. Que tá segurando, tá segurando. Por onde você quer começar? Vamos começar pelo Denver. Ah, você quer falar do Lakers por outro, né? É lógico. O Denver é o único time de toda a NBA que tava nos primeiros lugares que cumpriu a função de você estar em primeiro lugar. Que é ganhar bem. Se bem que, né? Com o Minnesota podia ter fechado um 4x0. Mas tá valendo. Também não dá pra ser perfeito. 4x1, aí foi pegar o Phoenix Santos. Guilherme chegou no Phoenix e falou... Que é breve, 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 que é o cara, temos o cara, blá 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 blá. Eu falei, cara, nem a pau, não vai, não vai. Não vai, não vai ganhar. E aí a gente já tinha falado, se o Kawhi Leonard tivesse jogando, o Paul George tivesse jogando, o Clippers ia passar. Será? Ia, Guilherme, tô falando um mundo fantástico que não aconteceu, mas... É que nunca acontece com esse Clippers, né? Também é o Clippers, pelo amor de Deus, me ajude. E aí 4x1, e aí foram jogar contra a Denver. Os dois jogos que eles ganharam, o fim, quantos pontos Kevin Durant e Devin Booker fizeram? 80. Um 80 aí, um outro 70 e... Não, o mais impressionante é o Devin Booker, que os dois jogos ele arremessou com pelo menos 78% de aproveitamento. Porque a gente não falou, o Chris Paul, o CP3 tava... Se machucou no segundo jogo. É, é o Chris Paul, né? Isso. Se machucou e não jogou mesmo, a série toda, não voltou, não teve como. A piada era que ele ia estar disponível pro jogo 7. Tô aqui, eu não ia ter como, não ia ter como. E aí, a gente falou, eu não sei se, novamente, de frente do Miami, a gente não saberia dizer se Kevin Durant e Devin Booker iam ter, de novo, performances perfeitas, né? Porque, assim, a diferença era isso. O Suns tinha que fazer um jogo perfeito e o Denver tinha que só... Jogar. Como o Yokichi muito bem esplanou no meio tempo, é tipo, cara, é só defender esses Lazarets. E foi o que eles fizeram no jogo 6. Sim. No jogo 6 em Phoenix, a defesa ali, sempre que o Devin Booker e o Kevin Durant pegavam na bola, você tinha o homem dele e tinha mais dois prontos já. É, claro. Porque eles não fizeram nenhum arremesso, eram poucos arremessos que eles faziam só com um, cara. Entendi. Né? Você tinha dois, três contestando ali. Que difícil, né? Isso, o aproveitamento caiu, os caras abriu 30 pontos no primeiro tempo. Já acabou no primeiro tempo. E o Yokichi fez mais um triplo-duplo, né? Porque, assim... Na passe de ata. Assim, meu MVP. Quero só dizer que é o meu MVP. É, quem que tá... É, pergunta agora. Faz a pergunta do MVP agora. Quem que tá jogando? Não, gente, o Embiid mereceu. Calma, respira. Olha lá, o Yokichi... Contra os... Olha a média dele, gente. Vocês estão vendo a média de pessoas... Olha a média dele. Já é um tipo o double a média dele. Se deu? Contra o Suns foram... E passando. 34,5 pontos, 13,2 rebotes e 10,3 assistências. Eu tô falando porque o pessoal tem o pessoal que escuta, né? O podcast. Ah, pode falar, Guilherme. Tem razão. É, a gente tem que lembrar, né? Mas eu falei dos outros dois, eu acho. Eu sei o que você falou. Tá, pode falar. Só passando aqui rapidinho. Que nessa série ele teve três jogos com triplo-duplo. Sim. Sendo que um foi aquele número absurdo de 30, 15, 15. Que foi 30, 17, 17, né? Ninguém nunca tinha feito em playoff um triplo-duplo assim. E ele foi zoando o Sheck. Ah, é? Que ele passou. Que ele tem, a entrevista tem o Charles Barker, o Sheck e os dois... Ken Smith e o... Que ficam, eles fazem um programa da TNT ao vivo. Da TNT ao vivo. Daí eles entrevistam. E aí entrevistaram o Yokichi e ele passou o... Acho que foi o Will Chamberlain. Ou não, ou só tá atrás o Will Chamberlain. Passou o Joaquim, o Joaquim. Passou alguém muito top, tá? Não vou falar. E aí, como o triple-double, tipo, ele... E aí... Ele não perdeu, porque ele tem essa cara. É muito engraçado o Joaquim. Ele falou, e o Sheck? Aí todo mundo riu, né? E o Sheck é, não sei, porque eu não passava a bola. E ele não passava mesmo, né? É que é uma mentira, ele passava sim. Passava e muito bem a bola. Então ele não ia ter assistência. Ele não ia ter assistência. Aí ele me disse, é, eu não tenho, porque eu não passava a bola. Eu era um matador de bola. E aí ele teve uma série com três triplos-duplos. E um dos jogos que ele não fez triplos-duplos, ele fez 53. Acho que tá bom, tá bom, né? Pra quem fala que ele não... Agora é o teste, né? Pra ele, né? Esse vai ser o grande teste. Porque o que dizem é que ele meio que afina ou não joga muito bem. Palavras não minhas, tá? Palavras de pessoas. Contra o Lebron James. Mas é porque eles estão, eu não sei de onde eles estão tirando... Eu também não sei. Não sei. Tá bom, tá tudo certo. Lebron James que não tá falando isso. Muito pelo contrário. Já tem muita noção... Tem muita noção do BO que vai ser novamente e passar por essa pedrada que é o... A gente ainda não falou, né? Mas os quatro finalistas é do mesmo ano da bolha. O pessoal que tava falando que era a Copa Disney, que não valia a mesma coisa. É, era na Disney, não valia muito, né? Que mentira. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. São as mesmas finais de conferência. Agora, então passou quatro a dois. Eu acho que vai ser assim, quatro a três. Quatro a três. Eu acho que o Deu... Quatro a um, quatro a dois, quatro a três? E aí... E aí na final perde? E aí vai ganhar. Ah, tá bom. Então pra você dá quem? Não, calma. Vamos falar do Lakers. Vamos lá, volta lá, respira, Guilherme. Agora a gente vai pro nosso amigo Lakers, que ninguém também tava achando que ia chegar lá, tá? Não vamos também se iludir e falar que eu já sabia. Você não sabia, não. Não. Não vem com essa pra gente. Não vem com essa não, porque a temporada deles também foi caótica. Então, eles passaram pelo Memphis por ódio, por suco do ódio. É, isso foi mesmo. Assim, o Memphis entregou o que... Deu o que eles precisavam. O que eles precisavam, e aí teve o grande série do confronto entre os dois maiores jogadores da atualidade. Do século. Do século. Lebron James, Stephen Curry. Golden State Warriors contra Lakers. Eu falei... Aliás, você tem dois, Guilherme. Agora que eu tô me tocando. Falei Denver e eu falei Lakers. Quer dizer, aqui você só errou o New York Knicks. Só errou o New York Knicks, então não tô tão ruim, não. O Lakers, falei, segura na mão do papai Lebron. Vocês não se enganem. Pelos 38 anos, 20 anos de carreira. Tem muito suco. Panela velha... 28 anos de carreira, né? 20 anos. Eu sei, tô falando. Guilherme! Fala aí, então. Eu não vou falar mais nada. A questão é que o Golden State Warriors jogou um jogo no domingo e na terça já tinha jogo um. Jogou um jogo sete no domingo e na terça já tinha jogo um. O Lakers, sabendo disso, foi lá, engatou uma quinta marcha no jogo um. Saiu na frente, roubou o mando, fez o dever de casa. Matou a série. Assustou. A defesa sobre os arremessadores foram... Nossa, impecável. Excelente. E aí tirou principalmente o Klay Thompson da série, né? Quem foi o Klay Thompson? O Klay Thompson... Irreconhecível. Não mete as bolinhas. Enquanto que o Lebron James foi naquele banho-maria, né? É. Que nem diz um colega lá da TV, o Beth Mary. Beth Mary. Mary Speth. Foi. E... Por que isso? Que ele não precisa mais... Só que no último jogo. É, calma. Aí, último jogo... Calma, Guilherme, gente. Último jogo ele tinha que enxergar, né? Ele não tinha feito nenhum jogo de 30 pontos nesse playoff ainda. Só no jogo mais importante ele fez. Mas... Vamos pensar. De uma forma muito inteligente. Claro que é. E assim... E assim... E ele não só... Não é que ele abri mão. Ele colocou os outros jogadores no jogo, né? Assim... Sim. Austin Reeves. O Rui. Vamos falar desde lá do começo, assim, né? De falar... Lonnie Walker. Lonnie Walker. Quando eles ganharam o jogo 4, que até a camiseta do Curry, que ele escreveu, né? Ele disse... Eu nunca vou te perdoar pelo jogo 4. Assim... A primeira coisa que ele falou na entrevista, a gente não ganharia esse jogo sem ele. De um cara que entrou no último quarto. Então, assim... Postura de liderança, né? De líder. De líder. É um cara que... Diferenciado, né? Diferente de outros aí. Então... Schroeder. Também. Sim. Jogou super bem. A defesa que... Que foi a mesma defesa, né? Que, tipo... Do jogo... Do último jogo. Que o Lebron James organizou lá a defesa e a bola caiu na mão do... Sim. David Schroeder deu uma... Adoro! Adoro, adoro, adoro. Da cara do Lebron Green. E, assim, com muito merecido... Ajuizada... Guilherme, aqui a gente pode falar. Ajuizada deu uma ajudinha, vai. É... Deu uma ajudinha. É... É... Meio complexo isso, mas... Beleza. Mas não foi só isso, assim... Foi... Não dá. Não, o time... Não dá pra justificar só por isso. Não é justificável pela arbitragem. Não mesmo, porque o Lebron jogou muito bem. Antes teve seus momentos. Aí você teve o momento Austin Reeves, o momento Lonnie Walker, né? O Danny Schroeder fazendo uma ótima defesa pra cima do Stephen Curry. A sexta do meio da quadra. A sexta do meio da quadra. Na comemoração, tocou pra galera. Tocando na cara do torcedor. Vale tudo. Vale tudo, Gui. Momento de... Lei do Gil. Vale tudo, Gil. Não pode falar aqui. Falamos só a Lei do Gil. Só dá um Google aí que você já sabe. É, isso aí. Vale tudo, Gui? Ai, que uma boa dignidade nesse programa. Fim, fim. Tá, quem mais quer falar? Quem foi a pessoa pra você? Foi o Lebron. Aquela... Alô? Foi o Lebron. Foi o Lebron pela liderança. Foi. Por ele saber, a gente falou, né? Quais são as médias? O Lakers. Se o Lakers vai aparecer as médiasinhas dele aí. É um cara de 38 anos. É o jogador mais velho da NBA. A liderar o time dele numa série de playoff, em pontos. Não, ele já bateu todos os recordes, gente. Não tem nem... Vai falar o quê? Ninguém fala nada mais. Ele só não ganha do Michael Jordan. Eu só digo isso. É, exato. E, assim, né? A gente sempre falou muito aqui. Se o Lakers entrasse no ritmo do gol da State, eles iam sofrer. Errou. E ele entendeu, né? Principalmente no jogo 4, que eles estavam perdendo. Você teve lá o Lonnie Walker no último quarto, jogou bem. Mas o Lakers segurou o ritmo total. Total? Eu podia ficar mal. Eles deram 17 pontos. Fala as médias aí, pra galera que não tá... As médias do Lebron James contra o Golden State Warriors, 24,7 pontos. 8,8 rebotes e 5,5 assistências. Então é... 38 anos. Vai fazer 39 em dezembro. Vocês não tem dimensão. Porque vocês são novinhos, vocês não sabem o que é isso. Mas, meu Deus! É difícil, gente. Nossa senhora, até o joelho. Se você colocar a média dos três, dos quatro, né? Nicola Jokic aí tá entregando o puro suco. Delivered. Delivered. Puro suco do MVP. Então, agora, a gente tem Denver e Lakers. E Lakers. Primeiro contra sétimo. Primeiro contra... E também... Do outro lado foi segundo contra o oitavo. E primeiro contra sétimo. Ou seja, gente, tá tudo confuso nesse NBA. Gente, é maravilhoso. Eu quis, sério. Nossa, gente. Você é muito meu animal espiritual. Cara, eu não estou afim de fazer nada. E Lebron James? Papai Lebron. Eu, olha... Vamos falar do jogo. Depois a gente dá as nossas apostas. Isso. Como... O que que vai acontecer? O Lakers, ele não vai ter a mesma vantagem de tamanho que ele teve contra o Golden State Warriors. Porque aqui você tem, além do Jokic, você tem o Aaron Gordon, que provavelmente vai defender o Lebron. Ele fez um ótimo trabalho defendendo o Kevin Durant. Sim. A questão é o Jokic defendendo o Anthony Davis. Não, assim, o Jokic, o pessoal se engana um pouco. Não, eu fiz assim de sim, né? Não, ele, óbvio, não é um excelente defensor de um contra um, principalmente. Mas ele, taticamente, ele sabe se posicionar muito bem. É. Ele é inteligente. Aham. Né? Então, ele vai defender. Não vai ser, assim, um passeio no parque pro Anthony Davis. Onde o Anthony Davis tem vantagem? Jogando de frente pra ele, na velocidade. Sim. É, mas aí, é aquela coisa que eu falo, né? Mas o Michael Maloney, técnico do Denver, não sabe disso também? Claro. Então, ele vai proteger o melhor jogador do time dele, né? Óbvio. Então, vai tacar sempre uma ajuda. Então, vai ser esse joguinho de xadrez que a gente vai ver. Jamal Murray tá vindo bem também. Isso, né? Então, e aí? E aí, o Danny Schroeder que vai marcar ele. Hum. É, só que tem um outro lado que o Danny Schroeder marcando o Curry. Ah. O Curry não jogava de costas pra ser, então, Jamal Murray. Jamal Murray joga. É, ele é mais... Mais fortinho, mais atlético. É. Então, vão ser vários duelos interessantes. Kendall Pope, tem várias coisas. Bom, gente, vai ser um jogo de... Vai ser uma série longa pra mim também. Eu também acho. Eu, assim, meu coração... Então, olha pra câmera da verdade, Gabriela. Olha, é que eu fico muito chateada. Assim, eu não vou abrir mão de Papai Lebron. Eu vou segurar na mão dele até o fim. Então, eu acho que vai ser Lakers em seis. Nossa. Porque vai ganhar em casa, entendeu? É, como foi em todas as outras duas séries. É, não acho que eles vão conseguir ir pro jogo sete, ir lá em Denver e ganhar. Então, se ganha, tem que ser em seis. É, e eu já acho, gente, que Denver vai levar em sete. Mas eu não acertei nenhuma do Lakers, né? Então, colhe em mim. Então, colhe em mim, porque eu tô ligada nos rolês. Se bem que o meu bracket inicial tinha colocado o Denver, né? É que, assim... É, mas a gente vai assistindo e vai mudando. O playoff da NBA, gente, demora dois meses. Eu ainda acho que, assim, tá mais descansado. É um time melhor. O Denver é um time que tá focado em outras coisas. Aprendeu com os erros. Blá, blá, blá. Continuo achando que o Lakers é um time que cansou, né? Né, gente? A gente tá aí, tá no fim do... Só que, assim, de alguma forma eles estão engajados, né? Sim. Estão muito focados, sabem o que querem, sabem aonde querem chegar. Então, você vê que não escapa, né? Só o louco do Dennis Schroeder lá que dá umas... Sai da casinha um pouquinho. É, então. E aí, puxando o gancho. Então, já falamos... Beleza. Depois das finais, a gente... Calma, a gente vai fazer outro programa sobre as finais. Claro. A final, né? Não as finais. Então, agora as finais é a final... Quando começa? Dia 1, né? Dia 1º de junho. Então, gente, tem coisa ainda pra acontecer. Segura na minha mão. Você muito bem falou, vou puxar o gancho de novamente, você falou que esses são os mesmos times que fizeram as finais na bolha. Daí, a gente preparou uma arte pra saber o que aconteceu na bolha. Vamos falar primeiro de Boston Heat. 2019 e 2020. 4 a 2... 4 a 2... Fale, né? É legal que tá a foto do Tyler Hero aqui. Ele foi um jogador fundamental. Claro que o Jimmy Butler já era o cara do time. Mas ele foi quando o Tyler Hero apareceu. Estourou e tal. Eu acho que ele era o ano de novato dele aqui. Ele muito bem. Teve... Eu lembro dessa série. Teve um lance. Que foi fundamental. O toco do Ben Adebayo pra cima do Jason Taito. Lembra disso? Eu não sei qual o jogo. Se era o jogo 6 mesmo. O jogo tava pau a pau e o Jason Taito corta pra ir pra enterrada. O Ben Adebayo sobe e... Segura. Aquela travada linda. E, né? O Miami foi jogar a final lá com o Lakers depois que o Lakers... Passou. A gente vai falar da... E assim, eu acho que tem a questão fator quadra. Quem assistiu o jogo ontem entende o que é jogar no City Garden. A torcida lá é sinistra. É diferente de muita torcida aí da NBA. Eles estavam meio... Um ambiente meio hostil. Então, assim, vai ser diferente. É outra série. É. Não. Completamente. Inclusive, diferente da temporada passada. Que esses dois times também fizeram a final da conferência. Sim, sim. É o terceiro ano. Terceiro em quarto ano. Em quatro anos é a terceira vez que eles... Você já falou isso. Eu tô em choque novamente, tá? Ah, então, mas é. Caramba. É. É. E vamos também pra... Agora a gente vai pra Denver e Lakers. De 2019 a 2020. Aqui. 4 a 1, malandro. Foi. 4 a 1. E aqui a piada era a seguinte, né? Qualquer piada. Porque o Denver, ele ganhou do Utah Jazz, na primeira rodada, tava perdendo por 3 a 1, virou pra 4 a 3. Sim. Aí depois foi contra os Clippers. Do Doc Rivers! Aêêê! Doc Miro! Tava perdendo por 3 a 1, virou pra 4 a 3. E aí? E aí o Lakers abriu 3 a 1. Ih, tu não falou? Falou. É o que o Denver tava esperando. Não, mas aí, mas é, o Lakers tava em outro... Foi um ano que também o Kobe morreu. Foi. Foi meio, foi um... Foi bizarro. Foi um ano muito bizarro. Foi o ano que o Lebron e o Anthony Davis por 3 meses recuperaram. Que foi, não aconteceu essa temporada também, se a gente foi parar, não tão assim delicinha como... Mas eles tiveram aí, que foi quando o time segurou, porque a gente achou que o Lakers não ia tá acontecendo. Na hora que o Anthony Davis voltou, o Lebron James machucou o pé. Foi. E aí vieram todas as trocas. E aí vieram todas as trocas. Nossa, mano, o front office do Lakers acabou voando, voando, voando. Mas a gente montou... De fevereiro pra cá, né? Porque no começo da temporada... Mas eu acho que é isso, gente. É pra isso que você precisa. É um time medíocre que tinha montado. Então, mas aí você faz isso. Você monta um time e refaz o time e chega numa final de conferência. Tá ótimo. Você vai fazer que nem o Milwaukee? Não. Então. Exatamente. Mas é sofrido. Mas isso a gente tá explicando que pra nada, no sentido... Não quer dizer nada. Só pra você saber da história, não quer dizer que vai se repetir. Menos o torcedor do Lakers, que tá confiando que vai ganhar, vai pra final e vai vencer. Então, assim, tudo pode acontecer. A verdade é que tudo pode acontecer. Né? É óbvio. Ah, um desses quatro. Um desses quatro. Eu falei três, um desses quatro. Jimmy Butler. É. De Von Taiton. É. Nicola Jokic. É que, assim, na verdade, depende da série. O LeBron vai ter a disputa interna ali com o Anthony Davis, eu acho. É, mas não dá pro LeBron, né? Ah, não sei. Tô fazendo aqui uma... Você já acha que já... É claro que ele... Vai ser muito provavelmente um dos últimos anos que ele vai jogar uma final. Se for pra final. Tô aposentando ele muito agora. Acabou! Acabou! Acabou, gente. Você escutou aqui primeiro. Primeiro foi aqui. Lembrou, vai parar no final da temporada. Final da temporada ele falou isso pra mim. Enfim, é isso, produção. O que que eu tenho que falar? Vamos pro bracket. Bracketzinho. Cadê o bracketzinho? Bracket, tela novazinha. Meu Deus do céu. É isso. Final do Leste. É isso. Então, assim, Celtics e eu falo. Boston e Lakers. Eu falo Miami e Denver. Não vai ter muito ibope, você sabe, né? Eu sei, mas você me deu escolha. Não, você pode escolher o Lakers se quiser. Mas você não tá a escolher. O Lakers, efetivamente, você tinha escolhido o Denver. É. Eu também tinha, mas eu tô segurando a mão do Lebron porque eu não vou nunca apostar contra o Lebron. Eu só vou apostar contra o Lebron quando o Lebron não estiver jogando. Tá bom. Confia? Confia em mim. Confio. 4x1 pro Denver. Ah, vamos... Não, é... Quem sabe... Já falamos das MVP... O que que eu tenho que falar? MVP de conferência? Peraí que a produção... Ah, é? Ah, é isso. Ah, obrigada. Verdade. Tem MVP da final da conferência agora. Tem? Tem. Eu nem sabia, gente. Ano passado foi o Curry e foi o Jason Taiton. Então, o Curry já não tá mais. O Taiton ainda tá. Mas a pergunta é, dois MVP de final de conferência, vale um MVP de finais? Então, eu acho que deveria contar a campanha até a Sinais, junto com a Sinais, não só a Sinais. É... É e não, né? Não, eu realmente acho uma tremenda bobagem esse MVP de final de conferência. Por quê? Eu acho uma bobagem. Você ganhou vários MVP de final. De final, de final, não de final de conferência, porque é MVP de semifinal, na verdade, isso aqui. Ah, verdade. MVP de final, sim. Vale pra contrato, Gui. Vale pra colocar ali no currículo. Você ganhou, tá? Tá bom. Eu acho que eles deveriam... Eu só acho que eles deveriam anunciar MVP, por exemplo, lá no final de tudo, né? Pra não ficar esse climão aí meio... Não, mas daí... Aí é tendencioso. Mas e o discurso? O maior bonito que a gente tem, que eles levantam, que iam lá falar, mãe, você é verdadeira MVP e tudo mais, entendeu? Fala pro público. Acabando com as coisas. Bom, enfim. Faz uma live, né? É isso, gente. Então, assim, essas foram as nossas escolhas. Até dia 1 a gente vai ter o finalista. É, dia 31 a gente vai estar aqui gravando outro. Vai estar gravando outro pra gente falar os dois times que foram para as finais e aí a gente vai fazer um programa, vamos fazer vários, eu não sei, a gente vê aqui o que a gente faz. É, a gente não decidiu ainda. A gente não decidiu ainda. Eu espero, efetivamente, que todos, menos o Lakers que eu falei, mas todos vão tudo para Jogo 7 até as finais. Porque a gente quer ter mais jogo, eu não tô nem aí. Então, deixa o Lakers ir para o Jogo 7 também. Mas aí não leva, né, Guilherme? Não sei. Quem que ganha, hein, David? Não sei. É, não sei também. Bom, é isso, gente. Deixa aqui o jogo... Ah, deixa aqui no comentário quem você acha que vai para a final da NBA. Se faz sentido isso que a gente falou, se a gente tá muito doido, muito doido. Enquanto jogos cada equipe vai ganhar. Exato. Por favor. É, exatamente. E aproveita e já assiste todos aqui. Tem mais dois programas de playoff aqui, pra você dar risada na nossa cara, né? É isso. Porque a gente fala um monte de coisa, do tipo... Compartilha com a galerinha. Fala, olha aqui, ó... Qualquer time que jogar contra o Milwaukee vai ser com a trajeta. Vai ser a melhor recorte desse programa. E desde quem for. Pode ser quem for. O que que... Guilherme, parabéns. Parabéns. É isso. Já vou pedir pra você novamente seguir as nossas redes sociais. Vou pedir novamente. Gabinez e John Vanone 12. Você deu um sejão agora? Não. É que eu tava rindo. Ai, meu Deus. Olha lá, olha lá. Não chora, mano. Eu tô aqui. Estou na minha mão. Tá tudo certo. Siga as redes sociais do canal Chua. Mais uma vez. Vai lá. Tem muita coisa interessante. Tem vários recortes também, pra você dar risada. E as redes sociais da Live Esporte. Não esqueça. Muita coisa bacana de esporte. Então não percam. É isso? É isso. Na semana que vem a gente tá de volta com o super convidado. Ah, e a gente mudou de esporte um pouco. Mas a gente contém falando disso. Mas é legal. Mano, mas é muito legal. Ele é muito da hora. Não vamos falar quem é. É isso. É isso. Semana que vem voltamos. E um beijo. Um beijo grande. Um beijo. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 O que é isso?